E aí, galera do YouTube, eu aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Olhando no meu canal, mentira, eu tenho iFood Então, dessa vez, o que que eu faço mesmo? Ah, eu vim falar hoje sobre o Teocrinecraft e hoje eu tô com as divas Elas vieram, elas pediam pra gravar comigo, então, né, sabe como é que é? Eu deixei Elas são super amigas, não são? Sim Vocês são amigas? Toda beijando o homem, velho Vendo a beijinha Então, me dê um beijinho na bochecha, ó Ao mesmo tempo Então, hoje eu vim falar sobre o Teocrinecraft Primeira temporada Só Mentira Que isso, menina? Eu tô de medo, sabia? Que o Teocrinecraft, tipo, não vai ser dia... Não vai... Não vai ser dia vim... Não vai ser dia vinte do doze de dois mil e quinze, eu botei errado Vai sair dia vinte de fevereiro Só ele... Elas são loucas de tudo bem Mentira Mentira, essa aqui tem seis anos Essa aqui só tem quatro anos e ela tá aparecendo no YouTube Tchau, que tempo Vocês devem estar se... Oi Peraí Isso aqui quando eu compro, ela vem com o pau de selfie E a gente tá usando agora Aí, tipo, ela vem com o pau de selfie Aí, tipo, você clica nesse... você vai lá no Bluetooth Aí você vai lá na câmera Aí você clica nesse botão mágico E ela começa a gravar E também... para de gravar Ela pega em iPhone, tablet e qualquer celular Ele só precisa ter Bluetooth Compre o seu já Faz um comercial Então, só vou falar hoje mesmo que... Dia vinte de fevereiro de dois mil e quinze... Pessoal, eu quero que venha a dar um like É, eu quero que venha a dar um like É, dá um like É, isso eu quero, isso eu quero Então, né... E também tem inscrito Peraí Inscrito Peraí Ó Eu vou parar... ó E dia vinte de fevereiro de dois mil e dezesseis Eu vou mostrar... Vou mostrar... Des-Walk-Craft Vem cá Dá um beijinho ao mesmo tempo que eu vou terminar o vídeo Um, dois, três e... Já Valeu, galera Valeu Falou E tchau 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 Tchau